Música Fala aí Drifters, tudo beleza? Suave na nave? Aqui é o Ikito Joga E sejam bem-vindos para o meu canal Se você é novo no canal, se inscreva Ative o sininho, deixe seu like Para fortalecer bastante o canal Dessa vez pessoal, eu não vou jogar No novo mapa, né? Que é o mapa do dinossauro Mapa do Acre Que muita gente está falando aí Em homenagem ao A Eita, estou falando errado aqui, né? Eu acho que está certo, né? E por enquanto não vou jogar no novo mapa Porque estou na minha outra conta Minha conta se mudaram e pessoal Peguei tudo, dei tudo do evento Do evento do Tecnical Do Pacífico Já peguei tudo pessoal, vocês já podem ver E tudo que vocês estão vendo aí que eu estou usando É o que eu peguei permanente Tirando o cabelo, né? Tirando esse cabelo e Esse negócio de arco-íris na mão aí Tá na mão do personagem Eu vou estar jogando com o Pacífico Pessoal, vou estar avaliando ele e... Eu já deixei pelo menos o motor no máximo Né? Deixei o motor no máximo Já dei uns ups, né? Troquei um pouquinho ele Deixei ele no motor 50 Ele dá mais velocidade máxima E o motor Thomas pessoal, pra quem tem mais potência no nitro E aí mais potência no nitro de vocês Eu acho que eu prefiro usar o Thomas do que usar esse motor 50 Mas preferi escolher o motor 50 pra ver como fica A transmissão pessoal... Tá na... Tá na... E o banco? Mano... Quem sabe eu consegui pegar um monte de tecnologia aqui na conta secundária É... Deixei 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 Horizontal Deixei Deixei Pessoal, não vou apertar com Cw não Vou ver com Wcw Pra ver como fica Deixei É Deixei Doisento Deixei Então, sem enrolação pessoal Muito tempo Bora lá Estou aqui na pista fácil né? porque eu estou em conta inicial, na conta que é nível 5, então eu não posso falar muito né, não tem o que falar, sempre vai vir mapa fácil aqui nessa conta, então vamos ver o que eu posso fazer aqui para ver a cidade dele. Pode ver, eu acho que só tem bot na pista, eu acho que só tem bot, ou não né, capaz de ter bot também né. Mas é fácil né pessoal, não sei como é difícil. Interessante. Não tem muito o que falar aqui não, segredo o carro. O carro até é bom né, ele é fácil de controlar, é difícil. Não tem muito o que falar né, a comparação dele entre o Tormento Azul. Eu acho que o Tormento Azul, quando ele não está, ele está 0%, eu acho que ele é melhor que esse carro que o Pacífico né. Pessoal, até que o nome do carro é novo, ele fica esquecendo sempre o nome do carro. Quase esqueci agora né. Jogar de VPN é muito chato, você pode ver que o meu ping está no 460ms. 460ms. O cara deu um furinho. E deu um CW. É para dar um CW, mas... Estou errando mesmo. Estou errando aqui. Errei de novo, não sei porque. Mas falando sobre a beleza do carro, o carro é bonito ó. Está bonitinho. Esse carro aqui pessoal, já estava há um bom tempo, no servidor BR, chamado de Vagalume entendeu. O carro era chamado de Vagalume. O carro é o carro do carro. E eu estou errando pelo CW sem fone. No carro é o carro da CW sem fone, não sei se é assim. É bem chato a coisa. Deu uma curva rápida né. É importante fazer uma curva rápida aqui. Para o carro muito em via de direção. Ele foi para o trinqueiro, você sai para o trinqueiro nessa ponta aqui. Eu não vou jogar nessa ponta aqui né. Para ver que tem você. Porque essa ponta faz aqui umas duas semanas. Para jogar nela. Vamos jogar nela. Esse dia a gente joga aqui só. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos já para a segunda pista né. Olha lá. A segunda partida no caso. Bem pessoal. Estamos aqui na floresta sonolenta né. Vamos ver como ele se sai aqui né. Como a gente usa no carro pacífico. Tive a maior sorte de ganhar essa asa de Avalume. Que é uma asa. Difícil de conseguir né. Na caixa dourada. E com apenas 3 pedrinhas. 3 não né. 9 pedrinhas. Consegui pegar ele. Essa asa. Pessoal. Aprendi uma coisa. Sempre é bom fazer isso né. No treino. Caso você bate em uma colisão com. Com o que mesmo. Esqueci o que ia falar. É. Esqueci. Pati. Passei sem perder. O cachorro fazendo barulho aqui. Mas de boa. Enquanto. Não tem como falar muita coisa. Não. O carro é. Ele é um carro bom pessoal. É um carro ruim tá. Eu não to falando que o carro ruim. Mas foi com parada que o tormento azul. Pessoal. O tormento azul. Talvez ele tenha mais velocidade. Do que esse carro aqui tá. Mas né. Cada um tem seu gosto. Vai que o cara. Odeia o tormento azul e não goste. Ah. Passei. O tormento azul é ruim. Não sei o que esse que é mais. Tem muito o que falar aqui. Logo logo a gente vai conseguir alcançar os 500 inscritos. Muito obrigado a todos aí. Compartilhar meu canal. Sei lá. O que mostrou pro seu amigo né. Eu sei que alguns devem ter feito isso. Acredito muito nisso. Já tô pegando a mentirada pessoal. Ó. Tô quase pegando a mentirada. Peguei. Nem precisa soltar a nitro né. Os caras já estavam. Os carinhas acho que são iniciantes. Estão tudo lá atrás. Vou dar dominador de novo né. Bem pessoal. Esse foi o vídeo né. Com o pacífico né. Um carro. Bem diferente. A traseia dele né. A traseia dele não é. É. Parecido com nenhum carro aqui no servidor BR. A frente também não é parecida com. Como dizem no outro carro. Fantasma branco. Não acho parecida. A gente pode até dar uma olhada aqui. Antes de terminar o vídeo ó. Fantasma branco. Deixa eu ver ele aqui. Não é tão parecida assim pessoal. Vocês podem ver a frente. Não é parecida com. Tanto com. Com o pacífico. Tem diferença a frente dele. Muita diferença. Quase tudo. Ahn. Eita. Notificação. Do youtube. Como sempre né. Ahn. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ahn. Talvez amanhã eu traga o vídeo. Do. Do novo mapa né. Do mapa dos dinossauros né. No caso. Então pessoal. Falou. Até o próximo vídeo. Poi.